Domingo dia 24, hoje é 24, não, é 24, restamos nós em Aufmune, Aufmune, vamos, vamos, querem ver, vejam, é para ali que a gente vai, este é amanhã, hoje vemos que não há amanhã, então sol radioso, este é a ilha, Aufmune, Keir, vamos, olha onde está o barco, o barco entra ali, já viste, um canalzinho, vens a ver, é para ali que a gente vai, é ali, instrumento, espetacular, vamos fazer um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, ah, que maravilha, isto aqui é tipo, aqui é tipo o solário, isso até dá a volta, não, se desbalanço, sim, temos aqui a senhora da manutenção, um minuto, 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 um minuto O que é o carro? Não, não é o carro. Não, é o outro ator. Não, não é o outro. Não, não é o outro. Ah, é descansar um bocadinho e eu estou aqui, estou aqui, ah, aqui tem mais, olha, aqui tem mais, que é, agora vamos tomar um pequeno almoço e depois vamos para a ilha, eu quero ir para a ilha. Só que eu me desisto a saída, não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há.